Urubu na ICM e o Furacão vai pra casa rodando. Em ritmo de festa, oi! Tu achava que o Atlético ia virar esse jogo? Jogando em casa eu achei. É, mas todo acho é torto. E esse foi daquele jogo que deixou o Zantin tudo irado porque Gabi Poker voltou com tudo e fez o gol decisivo. Agora vai pegar o Grêmio de Renato. Vixe, ele já sabe? Já. E tá mais aperreado que Piru quando vê Roberto Carlos na televisão. O danado é que quem tava vendo o início do jogo achava que o Furacão ia arrasar os Urubu. Tava mais em cima que cobertura de sorvete. Mas fizeram o gol, Chico. Só que pro outro lado. Ei, Laiá. Eric é o nome da fera. Mas mesmo depois do gol contra, o Atlético não baixou a cabeça não. Mas perdeu o gol em banda de lata. E nesse lance o goleirão do Urubu quase leva um pirusaço. Mas pegou quase na linha. Agora esse lance foi uma polêmica da Gota. A bola de Arrascaeta pra Gabi Poker foi mais enfiada que Cueca de Gordo. Ele driblou o Bento e fez o gol. Mas o Vá anulou e já viu a confusão. É, porque agora todo mundo vê o lance no telão. Aí a confusão é grande. Ei, futebol brasileiro. Agora o Atlético foi tão bizonho que atacou feito a molesta, mas não conseguia botar a bola pra dentro. Aí o pau comeu entre Gesso e Tiago Heleno. Resultado? Um careca expulso pra cada lado. Ô futurão grande. E o Flamengo só na maciota. Fez mais um. Com quem? Ele mesmo. Quando eu digo que o homem é frechado, é porque ele é frechado mesmo. Ainda deu por debaixo das pernas de Bento. Eu só sei que eu já vi muito cachorro Bento, cavalo Bento, operar milagre. Mas goleiro Bento eu nunca vi. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e entre no nosso canal de transmissão do Instagram. E tenha todos os vídeos do canal em primeira mão. Link na descrição.